Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, hoje eu venho responder aqui pra vocês uma pergunta que já vem me fazendo, tem mais ou menos uns 5, 6 dias, que é sobre a FZ-25 e a Lander. Tá um boato aí na internet de que agora, no mês de julho, será encerrada a produção da Lander e da FZ-25, meus amigos. Olha, eu posso falar aqui pra vocês que, geralmente, eu não faço vídeos desse tipo, né, pegando um comentário específico, porque isso aqui, com certeza, foi um comentário de alguém que gerou todo esse rebuliço na internet, porque foi de uma hora pra outra, como se eu chegasse esse monte de perguntas. Mas eu fiz a minha lição de casa e entrei em contato com a minha fonte na Yamaha, que eu lembro que eu falei pra vocês lá atrás que eu tinha uma fonte dentro da Yamaha. Eu parei de falar dela um tempo, né? Fiquei um tempo sem falar dela aqui no canal, mas decorrente a essas perguntas que eu venho recebendo, eu tive que entrar em contato com ela novamente e receber algumas informações aqui que eu vou passar pra vocês. E aí, será que vai finalizar a produção agora em julho? Será que não vai ter mais a produção? Será que já vai vir um novo lote? Calma que a gente vai esclarecer tudo nesse vídeo que essa minha fonte me falou e também tudo que eu levantei aqui através das pesquisas e o que essa mesma fonte me disse sobre a FZ-25 e a Lander. Porque vocês sabem que lá na Índia saiu de produção agora e aí essa mesma fonte me falou algumas informações que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da Yamaha aqui no Brasil. Já passou da hora da Lander e da Yamaha, né? Terão uma atualização? Pois é, meus amigas. Então, comenta aí o que você acha. Lembrando que se você precisa do seguro, corre o Tossantana, aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele e chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Pois bem, meus amigas, antes de eu mostrar aqui pra vocês o que eu tenho, né? Aqui os dados que eu consegui na internet, eu vou ler o que essa fonte me disse, beleza? Ele pediu pra não ser identificado, obviamente, mas eu vou ler aqui pra vocês, tá? Boa tarde, Marlon. Não estamos sabendo de queda de produção. Se é alguma coisa que está circulando na internet, nós não temos informações de nada e não podemos confirmar nada, olha só. Mas, a princípio, a produção está 100% na ativa, sem previsão de queda, já que os modelos estão tendo uma aceitação muito grande no mercado brasileiro. Então, ó, isso aqui foi uma informação que a minha fonte me trouxe, beleza? E ele diz mais, olha só. E pensando nisso, vale ressaltar que a FZ25 já estava atualizada pelas normas e leis poluentes da Índia, do BS6. Pra quem não sabe, o BS6, ele é equivalente ao Promote M5 aqui no Brasil e também, né, ao Euro 5. Então, o BS6, Promote M5 e Euro 5, basicamente a mesma coisa, tá? Continuando, né? A FZ25 já estava atualizada pra esse motor desde 2020. E decorrente disso, saiu somente agora da Índia do site. Ou seja, desde 2020 até agora estava em venda. E a gente fica pensando, né? Pô, se já estava em venda desde 2020 e somente agora saiu de linha, qual que é a chance, meus amigos, desse motor já estar aqui no Brasil, homologado para o Promote M5? As chances são grandes. Essa informação que ele me disse do PS6, eu já sabia que eu já vi esse trecho, alguma matéria, em live aqui com os inscritos do canal, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa muito interessante. Olha só pra você ver como que ele disse tem embasamento e também como... Olha, eu já fiquei acompanhando as lives no canal, sabe muito bem do que eu estou falando, tá? E aqui, resulta muito bem disso, né? Que aqui, olha só, lista de preços de Amarra FZ25, FZS25 para BS6. Olha aqui, ó, BS6. Amarra, mas quando que essa matéria é? 27 de julho de 2020, meus amigos. Olha só, 27 de julho de 2020, tá? Olha isso, as Yamaha FZ25, né? E a versão mais prima da Yamaha, uma verde bem bonita, com especificações para o BS6, foram reveladas em fevereiro e agora os preços foram anunciados. Olha só, que é de novo, né? Isso aqui é uma versão da FZ25 de lá, né? Que é a versão FZ25S, que só tem na Índia, eu não vi mais em lugar nenhum esse verde aqui todo detalhado. Mas você tá vendo? Aqui a moto já estava homologada, ou seja, esse motor já estava homologado, meus amigos, ó. Já estava desde 2020. E questão de produção, ele disse também, né? Que não tem informações, né? De queda de produção, porque a produção está a todo vapor. Olha só a FNABRAV e cai muito bem com essa informação que ele trouxe, porque presta bem atenção, tá? Se a gente puxar os emplacamentos da Lander, a gente pode ver que desde maio, olha só, desde maio a Lander tá na bota da Saara. Isso quando ela supera a Saara nos emplacamentos. Olha aqui, ó, em maio, a Saara emplacou 3.900 unidades e a Lander 4.270 unidades, beleza? E agora, no mês de junho, a Saara, ela passou um pouco a Lander, um pouco mais ali de 100 unidades, sendo um pouco mais de 150 unidades, quase totalizando 200 unidades na dianteira da Lander. E a Lander emplacou quase 4.000 unidades, meus amigos, no mês de junho. E se a gente pegar as parciais de agora, né? A gente pode ver o seguinte, a Lander, eu não sei quem tirou essa informação, que em julho já ia ter paralisação de produção, mas olha aqui, a Lander já na frente da Saara novamente, com 27 unidades, tá? Aí a galera vai falar, pô, mas 27 unidades não é nada. Meus amigos, você tem que pensar o seguinte, a Yamaha, ela tem menos da metade do número de concessionários no Brasil, beleza? Então a Honda por si só, ela já tem um alcance que é mais que o dobro que a Yamaha tem. Ou seja, mesmo tendo um pouco mais que o dobro de alcance da Yamaha, a Yamaha consegue emplacar números pouco abaixo ou até superiores do que a Saara aqui no mercado brasileiro. Porque a Lander, comparada à Saara em vários lugares aqui no Brasil, ela tem o preço mais interessante, por assim dizer, porque entre pagar 36, 35 mil reais em algumas Saaras Brasil afora, a galera tá escolhendo pagar, por mais que o preço esteja obsceno, né? por mais que o preço esteja daquele jeito, a galera prefere pagar 28, 29 mil numa Lander, olha isso, cara, 28 mil, 29 mil numa Lander, onde nós vamos parar, meus amigos. Isso aqui mostra, mais uma vez, que tudo isso que está circulando na internet, eu não sei quem saiu com esse papo, né, de queda na produção, eu não sei quem foi, pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas dadas as informações que eu consegui, e olhando os números agora, com quatro dias de emplacamento, no mês de julho, tá? Isso aqui, ó, no mês de julho, pode ver, ó, julho de 2024 aqui, tá até o dia 4, e a gente já pode ver que a Lander, mesmo ele falando que vai ter queda na produção, olha isso, tá com 757 unidades contra 730 da Saara, lembrando que esse mês, eu não sei se é esse mês ou mês que vem, já vai vir a Tornado 300 também, que já vai entrar no meio desse balaio aqui. Então, assim, eu não sei de onde surgiu esse boato que vai ter uma queda de produção, sinceramente, eu não sei de onde surgiu isso, mas, pelo que dá a entender nos números que tem na internet, pela informação que eu trouxe pra vocês, não vai ser, já agora, que vai ter uma queda de produção, segundo essa minha fonte. Pode ser que tenha, daqui dois, três meses, né? Dois meses aí, quando estiver chegando mais ao final do ano, que a gente tiver que apresentar uma nova Lander, uma nova FZ25, mas, por hora, não tem queda de produção nenhuma em julho. Então é isso, meus amigos, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, com o Batilha e o Bergeró, que o meu compromisso com vocês é diário, tá? Eu não sei, mais uma vez, eu não sei quem surgiu com esse papo de queda de produção em julho, pode ser que aconteça, pode ser, mas, pelas informações que eu levantei, e também mostrei os números de emplagamentos, com a Lander já liderando em quatro dias do mês de julho, na frente da Sara, eu não sei, né? Tá certo que isso aqui é número de emplagamentos, eu vou procurar me interar mais sobre o número de produção, mas, pelo que eu vi aqui, meio por cima, não tem queda de produção nenhuma. Beleza? Pode ser que isso aqui já seja um gargalo que tenha nas lojas, com tanta certeza, isso aqui pode ser também que tenha gargalo nas lojas, mas pra sustentar, mas que, né, todo esse alcance, eu acho que não teve queda de produção nenhuma, e também essa é minha fonte aí, né? Ou ele não quis, né, liberar de vez a informação, ou ele falou que é protocolo em toda a empresa, né? Fala isso aí, e tá tudo certo, beleza? Comenta aí o que vocês acham, tamo junto, beijo no coração, e é nóis! Fui, até o próximo vídeo! E aí E aí